Olá, tudo bem? No nosso caminho, te ouvimos passar na sessão de sábado na Ritualdade. O dia depois de amanhã de ação e ficção científica, um paleoclimatologista precisa encontrar seu filho antes de uma macabra tempestade comece e leve o planeta de volta até a Era do Gelo. O dia depois de amanhã é um filme que custou R$ 120 milhões e o filme arrecadou muito bem nas bilheterias com R$ 552 milhões. E o filme recebeu críticas de 45% no site Rotomatóis, O dia depois de amanhã. O dia depois de amanhã é um filme que é baseado em um livro de comic global, de Superstorm, de Archibald, Rutherland e Stiebel. O filme é de 2004, é um filme de ação, ficção científica, foi baseado em um livro. E se você curtiu, tenha uma boa TV, fã do filme sério. Se inscreva no canal e tchau! E aí E aí Oi amor, ouve! Vou chamar meu irmão, o Sen, pra nós, assistir um filme na TV. Vou chamar meu irmão, oi irmão, oi, eu vim te convidar, eu tenho minha namorada, tô programando, pra assistir um filme hoje na noite, na TV. Tô te convidando. E chama sua namorada, vai junto mesmo com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C não, né? Hum. Hum. É o C. É o C. Quem não gosta. Esse filme de terror. Hum. Mas... Ai, pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então tá uma carinha, irmão, ó. Filminho hoje à noite. E tem beijinho. Tá. É isso. Talvez um filme de terror. Amor. Foi amor. Eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Não. Então tá. Eu queria tanto... Beijar hoje. Então tá. Você vai pensar então? Tá. Só pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então tá até a noite Filme de comédia Tchau amor Beijos Irmão Vamos assistir um filme de Comédia romântica hoje Chama sua namorada Tá Eu chamo, vou chamar a minha Eu chamo a minha namorada Isso é muito legal Tá marcado Irmão Hoje tem um filme Na TV De terror Vamos assistir Claro que não Eu não gosto do terror Ah, eu imaginei que você ia falar isso Irmão 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 Cadê o controle da televisão? Estou procurando Não estou achando Controla pela televisão Não Muda de canal Não, peraí, está latindo o meu sofá Está assistindo, controlando Controla pela televisão Você não sabe Tem certeza Tem certeza que você não sabe Não sei Eu quero controlar Não sei Vou ocupar a televisão Irmão Tem certeza Que você Não pegou o meu controle? Sim, fui eu Sabia Você tinha pegado o controle Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir um filme Ah Na semana passada Hum Hum Só por isso, então Ou Você me devolve com o controle Oi amor Tudo bem? Ou Topou então É um cinema Uma pipoquinha Vou beber um suco de uva E depois E depois Assistir um filme E dar uns beijinhos Hum Não? Só depois do cinema? Ah Ah Então tá Então Uma 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 comédia romântica Uma comédia romântica Eu pensava que você ia Que ia dar uns beijinhos no cinema Ah, está com vergonha Ah, está no escuro Está no escuro Não, tá Então Você não quer Então Vamos Só depois do cinema Dá uns beijinhos Então tá Amor Tá Tchau Amor E Irmão Hoje Vou no cinema Show comédia romântica Legal Isso foi muito da hora Talvez seja Para perguntar a ela Se eu tenho uma amiga Que eu quero Conhecer Vou perguntar a ela Vou perguntar a ela Talvez seja Daí vamos de Rufas 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 A CIDADE NO BRASIL